Vê se vocês melhoraram essas carrancas aí que estão tomando aí. É isso aí. Vou tirar foto dos moleques. Olha, levanta a cabeça para não pegar papadas. É melhor as carrancas. Você quer me matar. Você quer me matar. Não tem moleque. O moleque faz assim. Puxa o pulchão. Puxa aqui assim. É o braço, é assim. Puxa, puxa, puxa. Pô, mas é essa de melhorar a carranca. Obrigado. 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 Obrigado.